Música O Comitê Olímpico Internacional fez a sétima visita à cidade para acompanhar as obras da Olimpíada de 2016. Afinal, a cidade está no caminho certo? Eu acho que o cuidado está sendo muito só com esse preparo, com a organização focada única e exclusivamente no mega evento, sem levar em consideração o que resultará, por exemplo, depois de passado esse mega evento, como que ficará a cidade do Rio de Janeiro para os seus moradores. Eu faço parte hoje da comissão, a comissão que eu sou membro para fiscalizar as obras das Olimpíadas e Paralimpíadas. Fizemos agora, tivemos agora na Transolímpica e essa Transolímpica, ela vai ligar a Barra até Realengo, quer dizer, então nós vimos realmente o tamanho da obra e eu acho que tem que haver também uma fiscalização muito grande por parte do Legislativo, para que não ocorra, como aconteceu também na Copa do Mundo, alguns estágios, não foi só aqui no Rio de Janeiro, obviamente, não tivemos isso no Rio, mas tivemos isso em outros estados, o problema de atrasos de obras. Acho que nós estamos caminhando em direção a realizar grandes jogos, mas muito precisa ser feito. O verdadeiro legado das Olimpíadas tem que se reverter em estruturas públicas e em políticas públicas que sirvam para a maioria da população da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa expectativa. Para que o Brasil tenha muitas medalhas, o Rio de Janeiro precisa avançar muito na educação, na saúde e no transporte. O que aswolf as ambas kannela? O que as ambas? O que as ambas? O que as ambas?